O Pai é o Senhor, Ele é vindo e louco, O Deus me inimigo me ligará, louvarei o meu Senhor. Meu Deus em mim, bem-vinda a nossa é, o Deus em nossa salvação seja exatado. Meu Deus em mim, bem-vinda a nossa é, o Deus em nossa salvação seja exatado. Meu Deus em mim, bem-vinda a nossa é, o Deus em nossa salvação seja exatado. Meu Deus em mim, bem-vinda a nossa é, o Deus em nossa salvação seja exatado. Meu Deus em mim, bem-vinda a nossa é, o Deus em mim, bem-vinda a nossa é, o Deus em nossa salvação seja exatado. Meu Deus em mim, bem-vinda a nossa é, o Deus em nossa salvação seja exatado. Meu Deus em mim, bem-vinda a nossa é, o Deus em nossa salvação seja exatado. Meu Deus em mim, bem-vinda a nossa é, o Deus em nossa salvação seja exatado. Meu Deus em mim, bem-vinda a nossa salvação seja exatado. Meu Deus em mim, bem-vinda a nossa salvação seja exatado. Meu Deus em mim, bem-vinda a nossa salvação seja exatado. Meu Deus em mim, bem-vinda a nossa salvação seja exatado.